O que é isso? 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 É isso? O que é isso? Goritska. Que metida de bola, quero ver. Combate limpo na bola. Goritska com a bola. A chance é boa, será que agora? Tem goleiro. Aqui não. Neymar. Danilo. O placar é bom. Vão rodando a bola de pé em pé esperando a melhor oportunidade. Olha, meu zagueiro. Tentou inventar, perdeu, deu o escanteio. Vamos rever. A EA Sports mostra para você o gol que vai dando a vantagem até aqui no placar. Neymar bateu, vem o escanteio. Pressionou bem e cortou. Goritska. Passe para o Sané. Passe errado da Alemanha. Vem para o ataque o Brasil. Bola enfiada, olha a chance. Intercepta a bola no ataque. Ficou fácil para o goleiro. Estava na cara do gol. Que chance perdida, Caio. Pegou mal demais na bola, Vilani. Vai tomar o puxão de orelha do técnico depois. Evita a saída. Está valendo o lance perigoso. Goleitska. Deu bem a jogada e intercepta o passe. Chegou bem. Pressionando o toca pela lateral. Cochilou o time do Brasil. Perdeu a posse. Que chance para empatar. Vai bem e faz a defesa. Escanteio é curto. Ótimo desarme. Interrompe o ataque. Vem pressão. Marcação alta. Bombo Richardson. Toma a bola no campo de defesa. Neymar chegou para fazer. Gol! De voleiro sensacional. Chicotada na cara dela. Gol! Para recomeçar o jogo. 2 a 0 no placar. Ah, disse a bola tranquila para ele. Ata o no. Desc oak. Ata o no lá. Ata o no. Marcelo. Deixa 40€. úh! Mayuşas de cura. Alexandro está pressionado na defesa Bola enfiada, quero ver E olha o gol Gol Para diminuir, o empate já está logo ali O gol começa com uma linda enfiada de bola, Vilani E ele não quis nem saber Soltou um foguete para marcar um belo gol A Alemanha volta para o jogo Bola rolando de novo Um golzinho separa as equipes Arbitragem confirma mais um minutinho de acréscimo Intercepta o passe na hora H Olha a conclusão Ele trava a finalização A pita encerra a primeira etapa Intervalo de jogo no Lusail Mistério A pita arbitragem começa o jogo A saída é da A saída é da Saída pro segundo tempo Bola rolando Brasil à frente Apertadinho Mas está legal Vence o jogo Vem com a bola no pé Miller Subiu a bandeira Impedimento marcado Defesa aliviada O lance era perigoso Movimentação na venda do campo Vem substituição por aí Entra bem Desarma Recebe Miller Antecipe Quarta na área Opa Pode pintar um contra-ataque aí Quero ver Ai, 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 ai Pode ser agora Gol De novo É do Brasil A vantagem aumenta É gol, 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 gol Gol do Brasil Dá dois de vantagem pra gente Eles encaixaram um contra-ataque muito rápido A defesa estava desarrumada E cara a cara Encaixou um belo chute colocado Pra balançar a rede O placar mostra Três a um Goretzka Kimmich Rinabri Chega pro Havertz Foi bem Bloqueou o cruzamento Atenção Pode sair o contra-ataque Bola com o Alexandro Passe pro Fred Defende Não deixa passar Preferiu a bola curta Com um desarme na defesa Sem falta Puxa o ataque Tem apoio Recebe Miller Chega bem na área E corta Corta o passe Quero ver Alisson Fecha o gol Nazemiro Chegamos a marca De 15 minutos Bola retomada Da Alemanha Vem a Alemanha Vai pro ataque No mano a mano Pra fazer Gol Leroy 3 a 2 3 a 2 Recebe Recebe Havertz Manda pra o gol Para na marcação Esse é o gol Esse é o gol Esse é o gol Deu pro Rú Deu pro Rúdiger Deu pro Rúdiger Errou o passe Errou o passe Deu de presente Tem apoio Tem apoio chegando por ali Pelo menos Pelo menos com bola rolando Pelo menos com bola rolando Bola enfiada do Goretzka Deu pro Rúdiger Deu de presente Casemiro Casemiro Tem a posse Fred Alex Telles Recebe Casemiro Minutos finais É tempo de empate Ainda O cruzamento Chegou Ele domina A marcação É forte Desarma Boa chance Atenção Tá no ataque Os companheiros Pedem a bola Quero ver Pra empatar Defendeu Espetacular Do puro tempo De reação Ele salva Não passa Nem wi-fi Inacreditável Vilani Tá fechando O gol Glória Glória Recebe Jesus Perdeu A posse De bola É agora Pra ampliar Gol Pra liquidar A vitória Pode passar A régua Não tem mais tempo Pra mais nada Vitória Vitória ampliada Sai o replay Vilani Olha Eu gosto De time Que sai jogando Com a bola No chão Mas pra errar Um passe Desse No meio Da defesa E levar o gol É melhor É melhor Dar um bicão Pra frente Onde Tá fechendo E aqui Tá fechendo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Ótima enfiada de bola Kimmich O passe da Alemanha não é bom Interceptado Fred Vini Júnior está com ela Tem espaço, pode descer Gol Importantíssimo Diminui a diferença Falta um para empatar Falta pouco tempo no relógio Terminou O Brasil avança Segue vivo no mata-mata Classificação mais do que merecida Vini Avançaram graças a eficiência do ataque Que garantiu essa vantagem de um gol Só precisa melhorar um pouco mais atrás Tem que estar mais atento na defesa Apitar Apitar Associação mais do que antecedência do ataque Tira-se 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 O que é isso?